Para fazer meu pano de prato, meus amigos, na medida de 65 por 45, eu vou usar dois tecidos. Uma capulana estampada na medida de 50 por 16, um pano de copa na medida de 47 por 67, e cianinha amarela para fazer o acabamento decorativo. Para adiantar, eu já passei todo o meu tecido na máquina Overlock, e agora eu vou fazer uma barra de 1 cm de cada lado. Vamos colocar o lado direito do tecido com o lado esquerdo do pano de copa, o lado esquerdo onde tem a barra para cima. Essa capulana, os dois lados são lados direitos, então eu posso usar qualquer lado. Vou juntar ponta com ponta, deixando 2 cm de cada lado, mais ou menos 2 dedos. Agora, vamos dobrar as laterais para a frente do tecido e alfinetar. Já podemos costurar. Vou virar a minha barra para a frente do tecido, jogando sempre a laterais para dentro. Agora, vamos fazer a decoração com a cianinha. Vou colocar a minha cianinha na ponta do tecido, e passar uma costura bem no meio da cianinha, uma costura reta. Agora, vamos dobrar. Vamos dobrar o nosso barrado para a frente do tecido, lembrando de dobrar aqui as laterais para dentro, e vamos juntar essas duas partes, a parte do pano de copa e a parte do pano estampado. E vou deixar uma barrinha de mais ou menos 1 cm do lado esquerdo do tecido, para ficar assim, essa pontinha estampada aparecendo do lado avesso do tecido. E vamos alfinetar. Dobra para dentro, ó, acerta direitinho, e alfineta. Ó, o lado direito e o lado esquerdo. Você pode passar ferro também, ou pode vincar com o dedo mesmo, ó, como eu estou fazendo aqui. Uma barrinha pequenininha, de mais ou menos 1,5 cm, eu acho que fica bonito essa barrinha aparecendo assim do avesso do pano de prato. Vamos alfinetar para segurar. Vou vincando com a unha. Do outro lado a mesma coisa, dobra a lateral para dentro do tecido, assim, ó. Aí junta o pano de copa com o tecido estampado, e coloco o alfinete. E vou passar uma costura reta ao redor de toda a minha barra. Começando daqui, ó. Tá? Eu vou deixar essa parte aqui solta, porque aqui ainda temos que fazer o detalhe da cianinha, tá bom? Isso vai ser no final da costura. Vamos lá. Olha, esse é um detalhe importante. Vamos dobrar a nossa cianinha para dentro, assim, ó. Posiciona no tecido. Agora sim, vamos fazer a costura. Começando daqui. Lembre-se de dar uma olhada, ver se o tecido não correu, não saiu do lugar. Vamos dobrar, ajeita, abaixo, pé-calcador, vamos lá. Vamos parar antes de chegar na cianinha. Vamos dobrar para dentro, nessa posição. Agora viemos, agulha para dentro, vamos virar o tecido, vamos virar e finalizar, virando toda a cianinha para dentro, deixando esse acabamento lindo aqui de cianinha aparecendo do lado direito do tecido. Vamos retirar os alfinetes. Está pronto, meus amigos, nosso pano de prato. Esse é o lado esquerdo do tecido, ficou assim, esse é o lado direito, esse barrado lindo com esse tecido de capulana, é um tecido africano. E a cianinha deu um charme na nossa capulana. E aqui na outra ponta do tecido, também vou colocar a cianinha. E vou passar uma costura reta no meio da cianinha. Agora vou dobrar para dentro e passar uma costura reta aqui. E ficou assim, meus amigos, lindo, né? E ficou lindo a outra barra do meu pano de prato. E aqui é o barrado. Um barrado simples, muito fácil de fazer. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa seu like. E se não for inscrito, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo. Que eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.